Bem amigos da Interwebs, estamos ao vivo em definitivo para mais um vídeo do Cartola e de antemão eu quero pedir perdão por não ter gravado da última vez porque o Pepe está fugindo porque perdeu as duas últimas rodadas Fugindo seu cu, estamos aqui hoje pelo Skype, Eduardo, de uma maneira diferente Muito triste Mas só hoje, né? Hoje não tem calor humano, né? Não tem porque tá frio também, né? Não precisa de calor humano É, passa o calor das roupas e do cobertor E o critério de hoje foi escolhido pelo Gustavo Tomás lá nos comentários do último vídeo Eduardo Exatamente, e ele falou que a gente só pode escalar jogadores com menos de 10 cartoletas cada um Que custe menos de 10 cartoletas, certo? Uhum Vai ser difícil, mas vamos lá Nós é mágico pra caralho Aqui não tem problema, cara Nós é bodybuild O preço do meu último time está aqui, 94.79 e ainda tem 14.20 Eu tenho, meu time tá 91.98 e eu tenho 24.93 Boa, bora lá? Bora vender tudo? Vem de todo o time Vem de todo Esses otários aí Bora lá então Bora Vamos começar pelo nosso goalkeeper Vamos, eu vou trocar acho que a minha formação aqui Vai trocar? Ah não, foi isso Essa porra não vai 4-3, 3 é bom, cara Goleiros, vamos lá Vamos lá Vamos lá goleiros Minus 10 draft Deixa eu trocar os preços aqui Ó, ponte preta em casa Eu já escolhi meu goleiro, hein? Quem? O Everton do Atlético Paranaense O Everton? Vai jogar fora contra a ponte preta, mas tá custando só 2,97 e é um bom goleiro Comprei, hein? O Everton é um goleiro Eu vou pegar o pênis Peguei o pênis, hein? Agarrei e não solto mais Você encheu a mão pra pegar o pênis? Enchi a mão Nesse frio eu não enchi muito não, pra falar a verdade É porque o pênis tá murcho O pênis nesse frio tá nas costas, cara Bora pras lateranas aqui então Lateral agora? É Rapaz, vamos ver Olha, eu vou pegar o Jefferson aqui do Iter Esse cara é ruim, hein? 2,87, não faz mal Eu vou de Caju E a variação dele ainda tá negativa, tá bom Vou de Caju do Santos, hein? O clubismo está falando mais alto aí Pegou o Caju? Caju, vamos ver quem mais temos aqui Vamos ver Caju, Thiago Bosta Thiago Bosta, nunca mais descalo o Thiago Bosta Da puta Thiago Bosta me ferrou aquela rodada E vou de Breno do São Paulo Bruno do São Paulo Ah, tá O Breno é só pra botar fogo no jogo Eu vou aqui Eu vou do... Ah, o Bruno teve variação bem negativa Mas o Bruno tá custando menos de 10 Eu tô comprando um cara com menos de 10 Ô, Bruno, eu vou apostar no São Paulo, ó Matheus Reis, hein, cara Ah lá, Matheus Kings 5 cartoletas Esse, agora vamos pra Zague, então Bora Nossa, o Dani Moraes Olha, 78 centavos O Léo eu nunca mais escalo Porque toda vez que ele tá com o provável no índio Então tá, só porque você não escalou Eu vou escalar, Léo Ah, eu vou de Thiago, mas de... Vou de Thiago 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 também não é... Não me dá muita sorte E de Gustavo Henrique do São, tá 4 dólares Eu já sou um cara ousado Vou apostar no fogão, hein Hum, é ousadia mesmo Não, mentira, tá Não tenho coragem assim tanto Quem que você escalou? Thiago e Gustavo Henrique Então eu coloquei o Paulzão Quer dizer, Paulão Big Paul Big Paul Vamos ver se ele dá sorte É, vamos lá pro meio campo agora Thiago Real, hein Jairus Clayson O Clayson tá na celebolsa quase toda rodada Ah, é? É Já escalei, então Escalei Clayson Eu vou de Tietê, hein Tá barato, olha aí Você vê que o Tietê tá 2,25 Tá bom Vai, vai de Tietê mesmo Vai que dá uma certa e faz um gol, né Olha lá, vou Christian da ponte, hein Olha lá O Christian mendigo Mendigão Olha que seleção da hora Corinthians jogando fora contra o Fluminense Depois o Tietê sair Não sei não, hein Não dá pra arriscar muito Vou pegar o Giovanni Augusto, então Tá barato Variação negativa Tá ótimo Eu vou de William Correa do Santa Cruz E mais um, deixa eu ver Cícero do Fluminense Eu vou de Cícero contra o Corinthians A gente tá arriscando, né Porque o Corinthians tem uma defesa realmente boa Sabe quem você devia pegar? Hum Meu pau Oh Essa aqui eu tô guardando desde a quinta série, Eduardo Que não estudou minutos Você não tinha feito, né Você não tinha feito comigo Nunca tinha feito Agora vamos pro ataque, então Você acabou seu meio campo aí? Já Quem que ficou? Puta, que pariu Mendigão Giovanni Augusto E o Clayson Aqui ficou Tietê William Correa E Cisso Vamos pro ataque, então É o jeito Olha o Wallison, cara O Wallison custou 1,77 É, joga a casa O Wallison joga bola ainda? Joga Nossa, que jogo, hein Botafogo e América Mineira O Borges jogando contra o Botafogo Eu ia escalar o Luciano Mas o Luciano não fez nem gol esse ano Olha, eu vou escalar o Borges, cara Comprei o Borges Se bem que ele variou Variação positiva Eu vou de Joel O Cruel Foda-se Vai o Borges Aulano Aulano Gabigol tá 9,43 Dá pra comprar Só que ele não sei se ele Será que ele vai jogar já? É capaz, cara Então vai Gabigol Que é mostrar serviço Tomara que eu sinto Porque eu tô muito clubista nessa rodada Só essa, né? Só essa É E eu vou usar agora, hein? Por da Gobera Sassá Sassá Do Botafogo Meu time tá até caro, viu, cara Que tá falando isso aí Tem um de 8 Dois de quase 8 Ó, Eduardo Vou pegar Não, o Joel valorizou demais Eu ia pegar Eu botei o Joel Botei o Joel Já botou? Botei o Joel Gabigol E Sassá Você pôs o Luciano? Não O Luciano faz gol, cara Mas ele vai desencantar Tem que ser, né? Só vou dar Coloquei ele aqui É o risco, né? Se tem o Richardson do Fluminense Que é bom Vai jogar Mas vai jogar Fluminense-Corinthians Não te aconselho Botar um cara que vai jogar Contra o seu time Mas eu não pôr o zagueiro Pro meu time É, então você pode pôr Pode botar o Richardson do Fluminense Que é bom Vamos ver Já que não tem Fred É Richardson na cabeça Não Vamos pôr Felipe Viseu do Flamengo É o artilheiro do Flamengo no campeonato Tá custando 5 de 1 Ah, eu vou pôr o Roger da Ponte Preta E o Everton do Grêmio também faz bastante gol Pronto, já escalei o time Agora vamos pro técnico, então O técnico geralmente é barato, né? Tem que ter técnico Vou pegar o pau do bem Contra o Flamengo? Não sei Não, vou pegar o... Eu vou de Guto Ferreira, então, né? Eu, Guto Ferreira Acabei meu time O batom tá muito caro, né? Eu vou pegar o... Põe o Tite! O Eduardo Batista Beleza Eu acabei, vou confirmar aqui meu time Confirmei também Foi rápido, hein? Vamos pra escalação, então Vai lá 4-3-3 O Everton Sim Caju e Bruno Tiago e Gustavo Henrique Tietê, William Correa E Cícero Joel Gabigol Sassá E Guto Ferreira De técnico Quanto você gastou? Gastei 70 e 85 Me sobrou 46 e 0,6 Eu pompei bastante, ó 4-3-3 Olha lá Pênis No gol Lateral Jefferson Do Botafogo Lateral Outro lateral Matheus Reis Do São Paulo O Léo Que vocês caras nunca jogam Do Cruzeiro Aí ele joga Faz gol O Pausão Do Inter O Meia Flanson Da Ponte Preta Que você falou que é bosta Que ele vai tirar 300 pontos Se ele for bem nessa aí Você tá feito O Christian Mendigo Da Ponte também Olha os caleias Três caras da Ponte Olha lá Giovanni Augustus Que sempre joga bem Mas, né Vamos ver Ele vai jogar fora de campo Mas o Corinthians vai jogar em Brasília, hein Bando de campo E outro Meu negócio com o Corinthians É porque o Tite tá saindo fora Então pode ser que o time sinta Ou não, né Vai que ele não aceita O ataque é Borges Roger Meu Deus E Lucitano Eu acho que o seu time não ganhou nem a Série C E o técnico é o Eduardo Baptista Eu gastei 57 Cartoletas em 44 centes E sobrou ainda 51.55 Sobrou mais aí pra você Vai que valoriza, né E fica por aqui No próximo vídeo O mesmo critério Quem tiver mais votos No critério que vocês escolherem Nós vamos fazer esse desafio Nós vamos fazer o desafio aqui no Cartola Beleza? E não deixe de comentar Porque é importante, hein, galera E se inscreva Traz seus amigos também, cara Traz dois amigos seus Pra ver nossos vídeos E pergunta pra eles o que eles acham Beleza? Por favor É importante pra gente Isso Não esquece de fazer o cocô Curta, comente e compartilhe esse vídeo Beleza? Até a próxima rodada, né, Eduardo? Na próxima Estaramos juntos Estaramos juntos Fazendo muito carinho um no outro Ah, então tá bom Pode sentar no meu copo Beleza Até a próxima, gente Tchau 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 Tchau